Aqui galera, ó Não tem o que fazer esse homem hoje, hein Esse homem tá impossível hoje, hein Cê tá doido Olha o tamanho do equipamento dele, ó É isso aí, ó Farinha curtinha, galera Coisa linda, hein Final de tarde aí, agradecer a essa galera aí É isso aí, ó O dia foi top A galera tá chegando pra noite aí A noite promete Obrigado, vou levar mais uma É isso aí, ó Parabéns, Tiago É isso aí, o professor tá por ali, ó Lino Rafa, Rogério Tá por aí também, agradecer a vocês aí, tá Deus abençoe, obrigado, Rogério Obrigado, Rafa, obrigado, Gé Tamo junto, Gé tá por ali É isso aí, ontem fizemos churrasco aí Trocando uma resenha Foi uma noite muito agradável, obrigado, meninos Tamo junto aí, viu Obrigado, é nóis Obrigadão aí, Deus abençoe aí Vamos pra cima aí Vamos ter mais dias assim, noites assim aí Foi top ontem à noite, o dia também aí Agradável aí Com a presença dessa galera aí Sempre prestigiando o pesqueiro do Marco Bora pra cá, promete Hoje ainda tem noturno, amanhã continua vento norte, galera Segunda também Então aproveite, muito peixe na água Peixada vai começando a deslanchar aí Começa aí a ficar frenético O pesqueiro do Marco é com certeza Esquentando essas águas aí, muito peixe parado Galera sabe que tem um pouquinho aqui, né, Rafa? Tem um pouquinho Deve ter umas duas, né? Um pouquinho Umas duas, três Acho que o Né já pegou tudo hoje Acho que ele pegou tudo Eu vou falar a verdade A temporada nem começou O bicho já começa acelerando com força aí Bora pra cá Isso também é gerdal, galera Bora Bora